É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Sai do chão Deixe logo seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Sai do chão Composição nossa Nelson Malói, CM da Azteca Ora, forçada do carnaval É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão É carnaval, é folia É festa, noite, dia E a galera balançando no encanto dessa magia É emoção, é muita agitação Muita agitação Jogam pra se esparo, abate na palma da mão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Muita alegria que o carnaval chegou Muita emoção e a galera sai do chão Sai do chão É muito carnaval galera, bora agitar Sai do chão Deixe logo o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações É isso aí galera Vamos curtir muito o carnaval Composição, não suma lá E sempre das teclas Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Faça sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Faça sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Faça sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Passa sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Vamos dançar esse carnaval Pular, se divertir Mas vamos com segurança, papai Simbora! Chegou o carnaval Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Chegou o carnaval Muita folia, alegria, meu amor É muita alegria! Vamos cantar, pular e dançar A noite inteira até o dia clarear Passa sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Passa sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval O sol é brasileiro Minha vida é alto astral Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E viva o carnaval Vamos cair é na folia Passa sol ou faça chuva Vamos curtir o carnaval Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, meu irmão Vamos dançar, pular, cantar, brincar com alegria E vim pro carnaval, vamos cair na folia Composição da Somalá e sempre da Esteca No melhor carnaval, papai Deixe logo o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações É muito carnaval, não sumam mais sempre das teclas Ao vivo pra você Eu lembro da moça bonita, da praia de boa viagem É a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju, era a vela da tarde Eu já juro como a tarde, a tarde de um domingo azul A pele de Ju era a moça marina de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro ovo A pele de Ju, a pele de Ju, a pele de Ju A pele de Ju A pele de Ju Eu lembro da moça bonita, da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A pele de Ju A pele de Ju A pele de Ju E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro ovo A pele de uma vez que eu escrevi o meu primeiro ovo A pele de Ju 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 Chega